Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Por isso nós estamos aqui nesse espaço abençoado para comunicar para você, sua família, amigos, que Jesus é bom, que sua misericórdia dura para sempre e por isso nós estamos muito alegres que na sua casa, aí onde você estiver, seja um ambiente cheio de paz, de amor, de graça, sonhos e muita fé. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre família e igreja. Qual é a prioridade? Será que é assim? Tem que ter prioridade? Vamos conversar hoje com os pastores. Eu acho que eles têm muitas coisas aqui para falar com a gente. E quem está aqui comigo, convidado especial, é o Elielson Cesário, pastor. Deus abençoe. Boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo. Vamos conversar com esse assunto. Tem bastante pano para essa manga, né? Também como convidado, o Marcelo Gesta, ele também que é pastor. Tudo bom? Deus abençoe. Tudo bom, Luar, prazer. Prazer estar aqui com vocês. É uma bênção. Primeira experiência aqui com vocês. Tomara que seja a primeira de várias. Mas ser sim, sem dúvida nenhuma. Amém. Disposição aqui, né? Para participar sempre. A nossa sala está sempre aberta para você. Muito obrigada pela disponibilidade. Vamos ter o louvor com o John na sementa. Tudo bom? Tudo bom, Luana. Um prazer estar aqui com você. Junto com os mestres da palavra aqui. Prazer. A minha já não é a primeira vez. Já estou me sentindo mais em casa aqui, né? Fala um pouquinho como é que tem sido aí a sua caminhada, jornada. Graças a Deus tem sido muito legal o que Deus tem feito na minha vida. No tempo dele, da forma dele, né? São 11 anos já de ministério. Apesar de ter cantado, começado a cantar com 5 anos, mas eu comecei a exercer o ministério sozinho aos 17. Então, graças a Deus, Deus hoje tem complementado o ministério do louvor junto com a palavra. E graças a Deus, a vontade dele está sendo cumprida. E na família também, né? É verdade. Família Nascimento, né? Que é tão conhecida, tão amada. Tão querida. Por tanta gente. E isso é maravilhoso pra gente. São sempre bem-vindos. Amém. Fazem parte dessa história. Amém. Obrigado. Desta história da Boas Novas de coração. A gente fica feliz e a família Nascimento já é de casa aqui, né? Então manda um beijo pra todo mundo, tá? Deixa de mandar o nosso beijo especial. Quero te convidar pra vir pra cá, pra cantar com a gente. Vamos adorar o Senhor com a música em nome de Jesus. Tua palavra me diz, tenho que profetizar. Pra curar os feridos, libertar os oprimidos, que cativos estão, aprisionados sem ter para onde ir. Ó Senhor, os amém. Preciso profetizar sobre vidas que morrem tentando buscar solução. Em nome de Jesus, eu vou profetizar. Em nome de Jesus, eu quero declarar a cura para o ferido, alívio pra dor, a libertação nas vidas vem do Senhor. Tua palavra me diz, tenho que profetizar. Em nome de Jesus, eu quero declarar a cura para o ferido, alívio pra dor, a libertação nas vidas vem do Senhor. Tua palavra me diz, tenho que profetizar. Eu quero declarar a cura para a cura para o ferido, alívio pra desconto para o ferido, alívio para poder, alívio pra Vila. Que cativos estão Aprisionados sem ter para onde ir Ó Senhor, os amei Preciso profetizar Sobre vidas que morrem Tentando buscar solução Em nome de Jesus eu vou profetizar Em nome de Jesus eu quero declarar A cura para o ferido e o lucro pra dor A libertação das vidas vem do Senhor Em nome de Jesus eu vou profetizar Em nome de Jesus eu quero declarar A cura para o ferido e o lucro pra dor A libertação das vidas vem do Senhor Em nome de Jesus eu vou profetizar Em nome de Jesus eu quero declarar A cura para o ferido e o lucro pra dor A libertação das vidas vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor A cura para o ferido e o lucro pra dor A libertação das vidas vem do Senhor Eu vou colocar já Essa bola pra você Bom, é... A questão é É entender primeiro Não é... Porque as pessoas confundem muito esse conceito Igreja E elas associam isso a um templo de quatro paredes Quando na verdade não é Na verdade eu sou a igreja Nós somos a igreja E aí achar o ponto de equilíbrio Entre a igreja e a questão familiar Fica mais fácil O problema é que hoje O conceito ele é meio distorcido Por algumas denominações E aí acaba o que? Acaba sobrecarregando Um obreiro, um pastor A própria família E aí acaba afetando a onde? A família Na questão do desenvolvimento Esposa, marido, filho Então A ideia é essa Achar o ponto de equilíbrio Entre a responsabilidade Que a pessoa tem na igreja Por exemplo O músico Quem prega Os obreiros E conciliar isso De uma forma que não fique pesado Nem pra família Nem pra ele mesmo Não é? Eu acho importante primeiro Apontuar essa questão Eu sou a igreja E quando eu entendo Que eu sou a igreja Eu tenho uma dimensão Muito melhor Pra entender Porque senão Eu vou ficar tipo Uma pessoa alienada Não, a igreja É a denominação tal Só posso orar no tempo Entendeu? Fica uma coisa meio limitada Então A visão ela fica limitada Não é? Você bem disse Luana Só posso orar no tempo Esse conceito existe hoje Não é? Não muito distante Essa semana mesmo As pessoas Elas se tornam tão religiosas Quanto a questão Tipo A igreja A denominação tal Da estrutura Entendeu? E aí a pessoa Tipo Ela Ela coloca-se Num lugar Que ela não deveria estar Quando ela entende Que ela é a igreja Poxa Ela não vai entender Que o púlpito da igreja É o lugar mais santo Do que o porteiro É o lugar mais santo Do que aquela pessoa Que está no último banco Ela vai entender Que ela é a igreja Ou até mesmo Que a sua casa Exatamente Pastor Marcelo Fale um pouquinho A respeito desse assunto Então Essa Eu costumo sempre dizer Que a confusão conceitual Ela está a serviço Das piores causas Então nós temos assim Confusões conceituais A respeito de igreja e família Que remontam milênios Então se por exemplo Você fosse buscar O que veio primeiro O que Deus trouxe primeiro Na história da humanidade Não foi igreja Foi família Perfeito A família começa Dentro da ambiência heredênica Com quantos indivíduos Existe uma família De um só Não existe Existe uma família A partir de dois Isso no antigo testamento Isso é claro Mas curiosamente Quando a gente vai lá Para o novo testamento Acontece uma coisa Muito parecida Com isso aí Porque a primeira instituição Que o Senhor Jesus faz A primeira Não é aquela Que diz assim Amai-vos uns aos outros Essa não é a primeira instituição A primeira instituição É a igreja E curiosamente Semelhantemente A ambiência heredênica Quando ele institui A igreja ali em Mateus 16 Ela começa com o que? Com um indivíduo só O que que Jesus fala? Quando estiverem reunidos Dois ou três Ok Então a gente Na história da humanidade Há eras Imemoráveis Nós sabemos Que a família É a primeira instituição Mas apenas há cerca De dois mil anos atrás Só isso É que você tem Instituição igreja Porém Quando o Senhor Institui a igreja Ele não está falando De areia e cimento Não tem problema O camarada O irmão Frequentar Trabalhar Enfim Viver em torno De um templo De denominação Não tem problema Nisso Mas isso é secundário Na verdade Quando você fala Igreja Você está falando De alguma coisa Que começa na história Da humanidade Biblicamente Há dois mil anos atrás Mateus 16 Versículo 18 Mas quando você fala Em templo De denominação Olha só Isso acontece Séculos depois Na história da humanidade Mais ou menos Ali pelo século 3 Para ser mais cirúrgico Em torno de 250 Na época do imperador Romano X E por um acidente Bom Então o que seria Mais importante Eu tenho Templo de denominação Que existe Essa realidade Há cerca de 1700 anos Eu tenho O corpo de Cristo Que começa A ser Instituído Há dois mil anos E a família Que a gente não sabe Quantas eras atrás O que é prioridade Aí Com certeza Família E a prioridade Muito interessante Vocês destacaram De diferentes formas Essa questão Da igreja Eu acho isso Interessantíssimo E importantíssimo Ressaltar Porque a igreja Não é um templo A igreja Somos nós Claro que aqui A gente acaba Trazendo e ressaltando O envolvimento A obra Em servir Nos templos Eu não consigo Ver separação Eu acho que Só existe igreja Porque existe gente Para estar nela Para adorar o Senhor Só existe igreja Porque existem pessoas Que são A igreja Mas como fazer Quando esse serviço A obra Está Realmente Desestruturando Desequilibrando Essa família Como trabalhar isso? Olha É simples Não é difícil Se Partirmos Do princípio Do ensinamento E do conhecimento Se partir daí A coisa Fica suave Como dizem Os jovens Da minha igreja Suave Por que? Luana Existe um texto Bíblico Lá em Oséias 4, 6 Olha só O meu povo Foi destruído Porque faltou O conhecimento Primeiro ponto Tá Porque rejeitaste O conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não seja Sacerdote diante de mim Segundo ponto Vai entrar um terceiro No mesmo versículo Visto que Te esquecestes Da lei do teu Deus Também eu Me esquecerei Dos teus filhos Não é um Deus carrasco É uma orientação Porque aí vai seguir Uma sequência Por que que eu digo Que a questão Ela está Primeiramente no ensino No conhecimento Porque olha só Todas as pessoas Que trabalham na igreja Elas precisam Primeiro Ser ensinadas Lamentavelmente Hoje Muitas pessoas Que trabalham na igreja Elas não são Bem ensinadas Gera-se uma bola de neve Os problemas Às vezes São irreversíveis Quer ver um exemplo Rápido Exemplo Um domingo De culto ao Senhor Nós temos a escola dominical Algumas pessoas Trabalham após Esse trabalho E Eventualmente Como é normal O culto à noite Luana Uma pessoa Que trabalha De segunda A sábado Só tem o domingo Para passar Com a família Como é que faz Aí vem uma cobrança Em cima Não é Uma cobrança Às vezes Exagerada Não Porque você Tem que estar Na igreja Eu parto do princípio Como falei anteriormente Que eu sou a igreja É claro que como Cristão Como servo de Deus Como obreiro Enfim Nós temos Umas responsabilidades No templo Para cultuar a Deus Levar a família Aquela coisa gostosa Mas tem que ter equilíbrio E eu gostei muito Do tema Porque a questão É o equilíbrio Se fugir desse ponto De equilíbrio Observa bem Primeiro Foi destruído Por falta de conhecimento Segundo Por rejeição Terceiro Por esquecimento Se não trouxermos A realidade Dessas três coisas A família desanda Não só A estrutura Da questão Da família Mas também Da própria igreja Em si Então é necessário Terminando minha fala Eu entendo o seguinte Eclesiastes Capítulo 9 Verso 10 A parte A sua mente Diz assim Tudo quanto Te vier a mão Para fazer Olha só Que orientação Fantástica Tudo quanto Te vier a mão Para fazer Faça Mas faça Conforme as tuas forças Conforme as tuas condições Então por isso Que eu falo A questão É o ensinamento E o conhecimento Perfeito Pastor Por favor Fale um pouquinho Sobre essa questão Dessa atenção Desequilibrada Bom Imagine 2 mil anos 1.700 anos De confusão conceitual Aqui a gente não tem espaço Para desconstruir isso Quando o movimento De Jesus É uma coisa Cristianismo É outra coisa Cristianismo Tem data Cirúrgica Quando começa É uma construção Humana Ok Nem tudo Que é construção Humana É ruim Muito pelo contrário Bom Quando você tem Porque a pergunta Que foi feita Foi mais ou menos O seguinte E aí Quando é que Começam os problemas Dentro de uma congregação E o que fazer A partir daí Bom Nós temos que Identificar Algumas coisas Cirurgicamente Quanto pior A nossa percepção Sobre as coisas Piores serão As nossas conclusões Tá Quando o modelo Templário Começa Não estou dizendo Que você tem que Terminar com o modelo Templário Não é isso Tá Mas quando ele Começa Tem uma coisa curiosa Que ele não começa Para todos Imagine você Começar um templo Cristão Que não é Para todos Você acha disso Se você tivesse Lá 2750 anos atrás Até então Nós nunca Tivemos problemas Com famílias Relacionadas A igreja A partir desse momento Que se inaugura Uma estrutura física Nós começamos Historicamente Termos problema Com isso Por quê? Antes de Jesus Instituir a igreja E o Senhor Jesus É muito interessante Ele é um mapa E à medida Que ele vai caminhando A partir do nascimento dele Ele vai deixando Placas Orientadoras De como nós devemos Agir daí pra frente Mas uma das instituições Um dos convites Que ele instituiu Fantásticos Foi o seguinte Antes de Olha Pedro Vamos começar aqui A igreja Antes dele falar isso Ele diz o seguinte Olha Você está cansado Você está sobrecarregado Você está enjoado Nada mais Nada mais tem sentido Pra você Então vem até mim Vem até mim Eu tenho algo Que as instituições Não tem pra você Eu tenho um modelo De existência Eu tenho um modelo De serviço Eu tenho um modelo De sentido Da vida pra você Que o mundo Não pode dar isso Pra você Veio até mim Ok Agora eu vou te ensinar isso E todos aqueles Que estiverem com você Você vai ter que passar Esse modelo De existência Tranquila Suave De fardo leve De descanso Para as almas Moral da história O que isso tem a ver Com a igreja Como a gente falou Aqui agora Igreja não é areia e cimento É uma instituição Feita por gente Carne e osso Igreja é pessoa física Templo de anominação É pessoa jurídica Ok Sem problema Mas quando eu faço parte Da igreja E inclusive Reparem Não sei se vocês repararam Que todas as vezes Que a gente fala em igreja Você está pensando em que? O que é que você lembra Quando você ouve Essa palavra igreja? Você lembra de templo De anominação? Exatamente Mas igreja é conjunto É grupamento de amigos Igreja é família Eu acho que essa visão Ela acaba também Atrapalhando até No sentido Do Homem Servir a Deus Por exemplo Eu não estou na igreja Eu posso ser diferente Não tem muito isso Ah na igreja eu sou assim E acaba sendo em casa Outra pessoa Ah na igreja Ah você quer dizer No No tempo Na igreja Aí a pessoa Ela acaba Tem isso Infelizmente existe Eu creio Luana Assim que Nossos irmãos estão aqui Eles também exercem o ministério Eles vão Na verdade Quando os pastores Estão falando algo aqui Interessante Primeiro que Igreja são pessoas Igual aquela questão de Ah eu vou Sair de uma igreja Porque aqui está tendo problema Vou para outra Mas igreja são pessoas É onde o Espírito Santo habita As pessoas carregam problemas Dentro de Deus E o pastor falou Eu esqueci o nome dele Eliel 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 Falou uma coisa interessante Duas palavras já Primeiro equilíbrio E quando Jesus fala do sal Voz sois sal da terra Ele está dizendo O sal ele serve para que? Para conservar Mas se o sal for insípido Ele não conserva ninguém Então Nós precisamos andar em equilíbrio Se você for ler tudo Ao pé da letra Na bíblia Tem aquela passagem Que fala que Aquele que é solteiro Cuide primeiro da sua igreja Aquele que é casado Cuide da família Ok? Dentro de um aspecto Bíblico Eclesiástico Está certo Só que Eu creio que a igreja E a família Elas estão Relacionadas Relacionadas Por quê? Porque se você quiser manter O ministério de pé Você primeiro precisa estar Com a família de pé E se você quiser manter Sua família de pé Você tem que pegar Deus E levar porque Para dentro da sua casa Porque a primeira igreja É a família Então Se não houver equilíbrio Não adianta E a segunda palavra-chave Que o pastor falou Foi a questão do conhecimento Muitas pessoas Nós já tivemos até casos agora Não sei se vocês sabem De um pastor que se matou Suicidou Porque estava simplesmente Sobrecarregado E muitas das vezes Tem medo de falar Que está sobrecarregado E isso não pode acontecer As lideranças Elas precisam entender E dar espaço Para as pessoas Olha pastor Eu estou na igreja Trabalhando ano todo Preciso tirar um período de descanso Com a minha família Então isso também acontece Muito dentro das igrejas Por causa de muitas lideranças E aí vai Em vez de você fazer O povo frutificar Não Você vai matando O fruto daquele povo Você vai escravizando Sobrecarregando Então precisa ter um equilíbrio Daqui a pouquinho A gente volta Com mais Espaço Feminino Falando sobre esse tema Tão interessante Então não sai daí Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que fui humilhado Até quem me amava Me deixou sozinho Quem sabe a minha história pode ser igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram Palavras que lançaram Pra tentar Te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Se Deus já decretou hoje Confirma Não existe gigante Que o teu Deus não possa ter lugar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar E vai te dar vitória Até os teus inimigos Vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Quem me vê sorrir Não sabe o quanto eu chorei Quem me vê assim Não sabe o quanto O quanto eu busquei Quem olha pra mim Não imagina que Foi humilhado Até que me amava Me deixou sozinho Jogar Quem sabe a minha história pode ser Igual a sua E se você está nesse deserto A culpa não é sua Palavras que lançaram Pra tentar te derrubar Mas hoje o teu Deus já decretou Que essa fase vai passar Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou Se Deus já decretou hoje Confirma Não existe gigante Que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar E vai te dar vitória Até os teus inimigos Até os teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda vou ouvir Não vai passar de hoje Existe uma promessa em sua vida Existe uma promessa em sua vida Se Deus já decretou hoje Confirma Não existe gigante Que o teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar E vai te dar vitória Não vai passar Não tem que dar glória Porque ainda vou ouvir Falar da tua história Porque ainda vou ouvir Falar da minha história João Nascimento Que maravilha Por favor Pode voltar aqui cantando pra gente Mini história Que lindo Superação Maravilha Estamos falando Continuamos falando Qual a prioridade Família ou igreja Estou batendo aqui um papo com os pastores E também com o João E vamos continuar falando Sobre essa questão A gente É bem polêmico Essa questão A gente já falou um pouquinho De que a igreja Somos nós Nós somos O tempo do Espírito Santo Onde ele habita Mas Eu queria colocar pra vocês Colocar aqui pra gente Bater um papinho Sobre essa questão De buscar Na igreja Templo Confusão aí de novo O templo Esse alicerce Porque a gente sabe Que muitos crentes Muitos cristãos Eles se não estiverem Numa igreja Guiados Estimulados Em comunhão Em oração Acabam Enfraquecendo E essa importância Do templo Daquela comunhão Tem o testemunho Tem aquela troca espiritual Muito forte Só que acaba Que muitas vezes Ali fica A vida dele De igreja E quando ele sai dali Ele continua fazendo Os mesmos erros Tendo uma vida Como a gente diz Torta Como fazer esse equilíbrio Então Não é só o servir Mas também Essa vida Bom Luana Enfim Onde achar Onde está exatamente O ponto de equilíbrio Aí eu preciso entender Qual é a visão Que Deus tem Sobre essa questão Aí Eu me lembro De Jeremias 29, 11 Quando o profeta Ele vai dizer o seguinte Inspirado por Deus Eu é que bem sei Que pensamentos Penso de vós Olha que coisa fantástica Olha como começa Eu é que bem sei Que pensamentos Penso de vós Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O final que desejas Gente, isso é fantástico É um clássico Não é? É um clássico Dentro das nossas igrejas E aí eu paro Para pensar o seguinte Então eu começo A entender que A visão que Deus tem Aquilo que Deus planejou O ideal É uma coisa ruim Então por que esse desequilíbrio? Por que tanto problema? Por que as pessoas Elas sofrem Dentro da igreja? Ué, se não é um lugar É onde as pessoas Devem parar de sofrer Então por que existe O sofrimento ali? Não é? É claro que falando Da questão social As pessoas não são iguais Aí Eu tenho que me lembrar De um segundo versículo Que está lá em Romanos 12, 2 Outro clássico Quando diz assim Não é? Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Olha só Transformai-vos Na renovação da questão Do entendimento Do pensamento Para que experimenteis Qual seja A boa A agradável E perfeita Vontade de Deus Gente Para tudo Então a questão é essa Eu preciso entender Que tudo aquilo Que Deus tem pra mim É bom Bom aonde? Dentro de casa Com a minha família ali Como igreja Propriamente dita Mas também Em um templo Entre quatro paredes Não é? Ali cultuando O Senhor entregando A minha oferta Aí que está Por que? Por que o desequilíbrio? Se eu entendo Que essa visão Que Deus tem Em relação a mim A nós É uma visão Que é boa É agradável É perfeita E eu sei Que o pensamento Dele em relação A nós Não é um pensamento Ruim Então por que Tanto sofrimento? Por que Tanto desequilíbrio? Lembro-me De que Jesus Lá em João Capítulo 7 Verso 25 Ele vai dizer o seguinte Olha Não julgueis Segundo a Disparência Mas julgueis Segundo a Reta justiça Aí que está o problema Porque lamentavelmente Existe uma cobrança E um julgamento Muito errado O próprio Salomão Em Provérbios 21 3 Ele vai dizer Olha Fazer justiça E julgar Com retidão É melhor do que Oferecer sacrifício Aí vem lá de cima Você tem que estar No culto É como se fosse Uma obrigação E não é A pessoa tem que estar Com ação ali Aí entra aquela questão Que você falou com propriedade Aqui em off Aí aquela questão Do julgo O pastor Marcelo Falou aqui brilhantemente Da questão O julgo de Jesus É suave Então o problema Que não era para existir Dentro de uma igreja Ele A gente acaba encontrando ele ali Não é? Aí as pessoas Acabam ficando como? Aprisionadas Isso aí não é legal Não é legal Mas por que Que não é legal? Terminando Porque as pessoas Não sabem dizer não Em Mateus Palavra de Jesus Mateus capítulo 5 Verso 37 Jesus vai dizer assim Portanto A vossa palavra Seja sim sim Não não O que passar disso É procedência maligna As pessoas não sabem Luana Hoje Que eu acredito Que não venha de hoje Mas as pessoas Não sabem dizer não Alguém fala assim Faz isso Já está fazendo Por várias razões E acaba o que? Comprometendo a sua vida A vida profissional A vida familiar Compromete-se Até mesmo a questão Do ministério em si Porque não sabe dizer não Porque existe Não tem outra questão Tem aqueles que não sabem dizer sim Exatamente Eu ia falar isso Eu fiquei calada Por favor Ajude Não, não, não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ok Toma lá Toma os ministérios Exatamente Mas aí também tem uma liderança Porque também se tivesse Muitas pessoas dispostas a servir E Jesus já dizia A Seara Ela é grande Está aí Só que são poucos Os ceifeiros Então se muitos Se disponibilizasse Quem sabe esse fardo Também Ficasse mais velho Luana, deixa eu falar só uma coisa Eu vou deixar o pastor Terminar de falar Quer terminar, pastor? Eu termino o raciocínio Depois eu falo uma coisa Aí o que acontece Luana? Olha só Existe uma liderança Não, porque eu sou líder Tem que ser da maneira Que eu quero Eu não vejo assim Eu vejo A visão de Deus Imperando Eu vejo A palavra de Deus Regendo Dando direção Mas aí que está O salmista Luana No salmo 75 Verso 2 Olha que orientação Fantástica Na questão Pastoral Ministerial E familiar Olha o que diz o salmo Salmo 75 2 Quando eu ocupar O lugar determinado Julgarei retamente Aí que está a questão O que falta Na verdade São líderes Aí eu entro na esfera Que tem ensino Que são preparados Porque a questão do preparo Envolve a questão psicológica Porque a pessoa vai para o campo Vai tratar com diversos assuntos Enfim A pessoa tem que estar Verdadeiramente Não é? Com competência Ali na área do ministério Veja bem Aí a questão é essa A questão do julgamento Não está havendo Não tem um bom julgamento A coisa desanda Quer ver um outro detalhe Para terminar Para te dar a fala É o livro de Mateus Capítulo 19 Quando Jesus Verso 27 Quando Pedro Toma a palavra E fala assim Olha só que coisa interessante E Pedro tomando a palavra Disse Senhor Jesus Nós deixamos tudo Olha só Deixamos tudo E te seguimos O que ganhamos com isso? Olha só que interessante Eles abriram mão Está de tudo Da vida profissional Enfim Até mesmo Da questão família E aí entraram Nessa embarcação Mas por que fizeram isso? Porque eles entendiam Que havia algo melhor E eles entenderam A visão de Jesus Então qual é a visão Luana? A visão É a visão de Jesus A direção Tem que ser a visão De Deus Dentro da palavra Um bom segmento Um bom aconselhamento Se não tiver isso De pessoas Que venham fazer Bom julgamento Não é imposição Porque as vezes A pessoa se entrega Numa submissão E aí acaba Sendo pressionada E aí a pessoa Acaba se perdendo Na caminhada Por causa dessa pressão Não é? E aí a coisa Desanda realmente Fica presa Luana Só completar uma coisa O pastor falou Essa questão De muita gente Que não sabe dizer não O pastor falou Uma coisa que Seríssima Por que? Porque tem gente Que pensa Que quando uma oportunidade É dada Ela não sabe Ela vai dizer não Para ela É um recuo De ministério Nem sempre O pastor Falou sobre um texto Aqui dizendo Tudo que vier A tua mão Faça Conforme as tuas Forças E aí você citou Um texto Dizendo Falando sobre Essa área grande Eu vou usar Esse texto também Porque quando A Bíblia diz Antes dele citar Essa palavra A Bíblia vai dizer Que ele andava Pelos lugares E ele sentia A compaixão Das pessoas Porém de todos Que estavam com ele Apenas ele Conseguia ter Essa visão E ele olha Para o discípulo E fala assim Olha Orem Porque a Seara é grande Poucos são os efeitos Orem para que Deus envie Ou seja Na verdade O que ele queria É que eles Fossem os efeiros Só que o problema É quando eu estou ali Mas na verdade Meu pensamento Está em outra coisa Então quando você Está fazendo Uma coisa verdadeira Tem muita gente Dentro da igreja Como se fala Essa parte de igreja De comunidade Dentro das igrejas Que estão Se desgastando Que estão Tendo problemas Dentro de casa E até no automático Ok Porque Já entrou no automático Tudo que acontece É assim Não eu vou Eu faço Às vezes Quer fazer Quatro Cinco funções Dentro da igreja Se a gente Não faz uma E não termina direito Como é que a gente Vai fazer a segunda Como você vai partir Para a terceira Então Eu acho assim Que se você não Entender O que é a igreja Ok Vai ficar difícil Você entender Automaticamente O que é a família E onde você deve estar Entendeu Daqui a pouco A gente volta Com mais Espaço Família Conversando sobre esse assunto O último bloco Do nosso espaço E eu quero agradecer As nossas parceiras A Theodora Vest Que sempre aqui Me ajudando A apresentar esse programa Eu estou aqui Com esse vestido Super feminino Muito obrigada De renda Deus abençoe Viu? E também quero agradecer A Fairush Com esse m-joias Está aqui O brinco Esse brinco é pequenininho Bem delicado E o anel Fazendo a composição Eu te convido Para entrar lá No Instagram Delas E também conhecer As outras peças Tem para todos os gostos Todos os estilos Muito obrigada Aos nossos parceiros Bom Continuando aqui A gente terminou Fervendo O último bloco Infelizmente Já temos mais Uns 5 minutos Para a gente conversar Mas Eu queria que vocês Deixassem a consideração De vocês Nesse bloco aqui Porque senão Não vai dar tempo Vamos fechar Essa questão Como fazer Com que Essa família E esse serviço A obra A igreja Esteja bem equilibrada Como ajustar isso Como é que deve ser Esse diálogo Entre a família E a importância De cada uma delas Bem acertada A Bíblia responde Galatas capítulo 5 Verso 13 A Bíblia responde Tá É a questão Do ponto de equilíbrio Irmãos Vós foste chamados A liberdade Que é em Cristo Jesus Então não é uma prisão Pastor É Tem uma coisa interessante Que quando você está Como nós vimos No início do programa Quando você está falando Em família Quando você está falando Em igreja Existe uma analogia Perfeita Nas duas coisas Porque na verdade Não é uma analogia É a mesma coisa Igreja é a família Tá Então vamos lá Coisa interessante Em Efésios 4 Diz que Deus Nos dá dons Mais embaixo Efésios diz assim E Deus deu uns Para outros Para aquilo Não tem essa passagem? Deus deu uns para apóstolos Outros para mestres Outros para pastores Evangelistas Olha só que coisa interessante Toda família desequilibrada Ela é uma família Onde as pessoas As pessoas que convivem ali Não conhecem bem As suas funções Ou se conhecem bem As suas funções Não levam elas a sério Ao nível que deveria Então todo mundo Dentro de um lar Tem uma função específica Lá em casa Por exemplo Eu lavo Passo Cozinho Costuro Literalmente Se tiver que fazer Se minha esposa Ficar com algum problema Eu vou lá E assumo A parte Se eu Não tiver A altura O Lucas O nosso filho Vai lá e cozinha Passa Não sabe lavar roupa Mas cozinha Passa Enfim Sabe fazer uma faxina Então mais ou menos Uma família equilibrada É uma família que Mais do que ter uma condição Financeira boa Eu conheci a família Mais feliz do mundo E não foi dentro de um tempo Depois Quem sabe um dia Eu conto essa história Não tem tempo para isso Pois é Então você tem uma família Equilibrada É uma família Onde as pessoas Fazem suas funções Devidas do jeito certo Na hora certa E com excelência A igreja é uma família Então se você tiver Alguém ali Se a esposa Tiver sobrecarregada Dentro da família Essa família Vai ter um problema Se é o pai Que tiver sobrecarregado Vai ter um problema Se é o filho Que tiver sobrecarregado Vai haver problemas E na comunidade igrejeira Seja lá qual for o problema Se você tem alguém Sobrecarregado ali É porque essas pessoas Não estão assumindo A função que deveria Esse é um problema templário E podem estar fazendo mais Ou até menos Essa é a questão Porque quando Deus diz assim Olha Eu vou dar dons para vocês Aí alguém imagina logo o que? O que? Pô Vou ganhar um don de língua bonito Vou ganhar um don de profecia bonito Vou ganhar um don de cura bonito Só que o capítulo que fala isso Diz assim Os dons que Deus está dizendo Que vai dar para a comunidade São pessoas Pessoas dons Isso aí é fantástico Quando Deus diz que dá dons Doram Dá de vez à igreja Logo abaixo em Efésios 4 Ele diz assim Esses dons que Deus dá São pessoas Então Se você é um crente Não tem meio termo Você é um dom Que Deus deu para a comunidade Onde você está E se você está deixando o pastor Ficar sobrecarregado Como a gente estava conversando Aqui há pouco Se você deixa O irmão da música Ficar sobrecarregado Se alguém está sobrecarregado É porque você Está sendo incompetente Na comunidade que você está Não é que você não tenha competência Porque como nós falamos aqui Efésios diz que Deus dá Pessoas dons Então é você que está sendo Incompetente Pesada essa palavra Mas ninguém vai mais esquecer Será que eu estou sendo incompetente Na comunidade igrejeira Que eu estou inserido Josué Josué 24 Ele diz Eu e a minha casa Eu acho que essa questão também É trazer junto Você está falando muito bem Agora você falou o X da questão Josué Josué Ele tem uma tecnologia ali Que também não começa com ele Uma tecnologia para a comunidade De salvos E essa tecnologia é o seguinte Isso está em Josué Está em Josué Que ele aparece dizendo o seguinte Olha Eu estou aqui Tenho a minha liderança Mais ou menos isso que diz a passagem Agora vocês vão escolher Quem vai trabalhar com vocês Escolhe em cada comunidade Em cada tribo Quem vai trabalhar Quem vai fazer Ele distribui funções Então se nós vemos Uma comunidade igrejeira Que você não tem Distribuição De atributos E responsabilidades Como acontece Dentro de uma família Você fatalmente Vai estar Dentro de uma comunidade Ou dentro de uma família Problemática Não tem jeito E é muito importante Seja a bênção A bênção Não espere que o outro seja Verdade Se todo mundo aqui agora Você se desviar Você se desviar Você se desviar Sobrar você Como é que vai ser? Ah Vou acompanhar eles Vou me desviar também Não Se você É o arrimo que sobrou Que seja você Seja você Nunca perder a esperança Nunca perder a fé Acho que é isso que é importante Muito obrigada Pela presença de vocês Que contribuíram muito Para esse pensamento Tenho certeza que o pessoal Está em casa aí Refletindo né Porque esse pensamento Deve ser sempre Todos os dias Como é que está a minha vida Com Deus? Será que eu estou curada Para levar cura? Será que eu estou forte Para ser força Para alguém? Será que eu sou A igreja de Cristo Que ele quer que eu seja Que possamos refletir sobre isso Orar sobre isso E pensar No que eu posso contribuir? Onde está pesado? O que eu posso compartilhar com alguém? E pedir ajuda Quando necessário Por que não? Né? Sobretudo Ande com o Senhor Convide a sua casa Para ir à casa do Senhor Para servir com alegria E vamos juntos Morar no céu Porque o fardo do Senhor Ele é leve Amém Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Deus abençoe você Que está em casa E vamos te louvor? Vamos para cá então Vamos cantar E adorar E continuar adorando Para todo sempre Desceste do céu Por causa dos homens Curou os doentes Serviu quem estava com fome Desceste do céu Para ensinar A proeza de lavar os pés de alguém Entendo o que é adorar Quando me renuncio E começo a te imitar Eu preciso me prostrar Com excelência de adorador Se eu não vivo Se eu não vivo Pra servir Não tenho parte contigo Senhor Eu preciso te adorar Me importar com os feridos Lavar os pés de um amigo Mesmo que eu não seja correspondido Desceste do céu Por causa dos homens Curou os doentes Serviu quem estava com fome Desceste do céu Para ensinar A proeza de lavar os pés de alguém Entendo o que é adorar Quando me renuncio E começo a te imitar Eu preciso me prostrar Eu preciso me prostrar Com excelência de adorador Adorador Se eu não vivo Pra servir Não tenho parte contigo Senhor Eu preciso Eu preciso te adorar Me importar com os feridos Lavar os pés de um amigo Mesmo que eu não seja correspondido Vem Senhor Vem Senhor me transformar Eu preciso te adorar Se eu não vivo Pra servir Não sirvo pra viver Pra ti Vem Senhor me transformar Eu preciso te adorar Se eu não vivo Pra servir Não sirvo pra viver Pra ti Senhor Eu preciso me prostrar Eu preciso me prostrar Com excelência de adorador Se eu não vivo Pra servir Não tenho parte contigo Senhor Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Me importar com os feridos Lavar os pés de um amigo Mesmo que eu não seja correspondido Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar Eu preciso te adorar